E aí beleza galera mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui mais um tutorial de Minecraft e eu vou estar ensinando vocês como fazer um elevador galera um elevador automático e bem rápido fica bem bonito no seu mundo e eu vou estar ensinando neste vídeo e se você não atualizou ainda o Minecraft vai estar aparecendo um card aqui no cantinho para você para você está atualizando para a versão 15 beleza então bora para o vídeo antes aqui de começar o tutorial eu vou mostrar para vocês como que ele funciona é bem simples olha que bonito que fica vou estar abrindo a portinha aqui entrou pode deixar a porta aberta que ela vai fechar sozinha clicou no botão você vai estar subindo com uma rapidez incrível subiu já vem aqui no cantinho e é bem simples mesmo galera olha sobe com uma rapidez incrível então vamos começar o tutorial para começar aqui o tutorial quais materiais você vai estar precisando vai precisar de um pistão grudento um pistão normal blocos da sua preferência uma laje também da sua preferência e repetidor de redstone vamos começar aqui fazendo uma sequência com os pistões coloca os dois pistões grudentos de lado e vai estar colocando os pistões normais de pé desse jeito aqui e daí vai estar colocando o bloco que você escolheu em cima dessa forma você vai repetir isso é 17 vezes beleza eu já fiz uma duas então vou estar terminando aqui ó colocar aqui para vocês verem e deixo os dois normais de pé assim e vai fechar em cima repete o processo de novo fecha de novo em cima e vai fazendo até completar os 17 de altura beleza e quando eu terminar aqui eu volto beleza galera depois que você terminar é são 14 blocos eu falei no início que era 17 não são 14 blocos no total você vai ter que fazer desse jeito e agora que você vai fazer vai pegar o bloco aí da sua preferência e vai estar levantando duas colunas em cada lado com dois blocos vou fazer a primeira aqui e depois tem que fazer do outro lado faz até essa altura e agora também vai fazer desse lado a mesma coisa com dois blocos quando eu terminar eu volto depois que você terminar vai ficar desse jeito aqui ó as duas colunas levantadas e agora que vai fazer isso vai descer aqui nessa parte de trás bem aqui isso vai estar pegando a laje e vai estar colocando aqui e do outro lado também uma laje bem nessa altura e vai estar pegando um bloco dessa preferência eu já troquei a cor dos blocos para deixar mais colorido você vai estar fazendo assim com um bloco de afastamento dos pistões vai deixar uma partinha assim no meio e vai estar colocando os repetidores vai estar colocando dois repetidores assim e vai estar colocando no nível 4 todos no level 4 aqui para deixar bem rápido mesmo e agora você vai fazer nós coloquemos aqui você vai estar pegando o mesmo bloco vai tampar aqui ó já tampa e vai estar colocando aqui em cima também a mesma coisa coloca todos na velocidade 4 certo e vai estar fazendo isso em todos aqui em cima também vou estar mostrando para vocês vai colocar dois blocos dois blocos dois blocos dois blocos é sempre na divisão entre um pistão e outro beleza aqui também dois blocos e agora vai estar preenchendo é com os pistões e colocando eles nas velocidades máxima que é a velocidade 4 coloca eles na velocidade 4 e depois que eu terminar aqui eu volto ó vai ficar desse jeito até que em cima você coloca nessa parte aqui do topo coloca na velocidade 4 depois de terminar vai ficar desse jeito aqui ó todos os atrás dos pistões com o repetidor e agora que você vai fazer vai pegar a laje dos dois lados você vai ter que fazer desse jeito vai estar colocando uma laje aqui em todos os pistões uma aqui na parte de cima deles outra aqui outra aqui e aqui e do outro lado a mesma coisa começar de baixo vai estar colocando aqui aqui e enchendo de laje assim depois de terminar vai ficar desse jeito aqui ó a estrutura beleza toda montada agora que você vai fazer você vai estar fazendo a ligação vai estar ligando os blocos assim vai estar escondendo a parte que tá os repetidores é só fechar todas as partes assim ó você vai ter que fazer em todos os repetidores esconder eles dessa forma vai colocando ó já escondi dois aqui em cima a mesma coisa aonde você colocou a laje você vai estar escondendo com outro bloco beleza ó é tudo sequência galera eu vou terminar aqui e já volto a parte da estrutura já fechamos todos os repetidores podem ver aqui ó ficou todo fechado menos esse daqui de cima esse daqui de cima não precisa tá agora eu vou estar pegando os materiais aqui para fazer as partes as ligações de redstone beleza e já volto agora o que você vai estar precisando você vai estar precisando de redstone blocos da sua preferência e a laje novamente beleza e repetidor para essa parte do vídeo vamos estar começando aqui com o redstone você vai estar fazendo essa ligação é uma sequência se você aprender a sequência você vai fazer bem rápido coloca aqui ó faz toda essa ligação aqui no início e quando chegar nessa parte bem em cima aqui da laje você vai estar colocando um repetidor sempre quando tiver um repetidor vai ter um bloco na frente eu vou estar usando um bloco amarelo para deixar mais colorido tá para ficar mais informativo e em cima do bloco você coloca redstone e coloca aqui ó começa aqui também de novo a ligação chegou nessa parte você vai estar colocando um repetidor dessa forma quando vai um repetidor vai um bloco então coloca o bloco aqui e coloca um redstone em cima a mesma coisa vai fazer essa rotação aqui novamente novamente um repetidor e um bloco um bloco certo um pingo de redstone em cima liga novamente e vai fazendo assim até concluir redstone aqui coloca um repetidor virado para lá sem alterar a velocidade coloca um bloco e coloca um bloco e coloca redstone e coloca redstone e coloca o repetidor coloca o repetidor desta forma um bloco redstone e aqui por último você coloca um redstone e coloca o repetidor um repetidor e um bloco desta forma não precisa colocar redstone porque aqui é o final vamos ver como que ficou vou estar mostrando para vocês é fazer essa sequência e vai estar quase pronto já o nosso sistema vou mostrar aqui para vocês ó ó pegar a espada para não estar quebrando uma laje um repetidor um repetidor laje repetidor laje repetidor e laje tem uma sequência aqui então do outro lado a mesma coisa vamos começar aqui de baixo ó aqui começa com repetidor vai para uma laje repetidor laje repetidor laje repetidor laje repetidor beleza se você seguir fazer essa sequência você não vai se perder beleza então agora é vamos passar para a próxima parte para depois de fazer essa parte o que você vai fazer vai pegar a laje bem nessa parte aqui ó nosso tutorial você coloca uma laje aqui e em cima você coloca redstone a mesma coisa aqui em cima ó bem nessa parte vazia você vai colocar uma laje e um repetidor e um repetidor não redstone é aqui também ó a mesma coisa nessa parte aqui debaixo do pistão coloca uma laje e coloca o redstone aqui também ó aqui não precisa aqui na parte de cima vamos para o outro lado vamos fazer a mesma coisa aqui vai uma laje e aqui redstone aqui também redstone também aqui e vai colocando a laje e o redstone completou completou agora vamos ver aqui está tudo certo vou mostrar para vocês ó como tem o bloco em baixo vai ter uma laje em cima o bloco uma laje em cima o bloco e uma laje em cima é só você fazer essa sequência que você não vai se perder beleza então agora vamos para a próxima parte e agora aqui para ver se está dando certo o sistema o que você vai ter que fazer é vai estar quebrando um bloco aqui ó bem desse lado e vai estar colocando uma alavanca bem de lado aqui dessa forma mas eu esqueci de falar para vocês estão vendo esse redstone aqui desse lado eu esqueci de colocar ele desse lado aqui ó vou mostrar para vocês vocês tem que colocar um redstone bem aqui também ó da mesma forma que vocês fizeram do outro lado tá então voltar aqui agora e vamos estar testando o sistema se ele está funcionando você vai ativar a alavanca você vai ativar a alavanca ativou a alavanca se todos os pistões é levantarem desta forma o sistema está funcionando beleza galera está funcionando legal e agora qual parte que a gente vai fazer é a parte de baixo para estar acionando todo o sistema beleza só quebrar aqui voltar tudo ao normal e vamos agora para a parte do sistema aqui embaixo nessa parte aqui ó você vai estar quebrando quatro blocos para baixo com três de profundidade desta forma vai estar quebrando desta forma assim fazendo um buraco com três de profundidade dois por dois e agora desce lá embaixo você vai estar quebrando mais três blocos para frente um dois três desta forma vai estar limpando para poder trabalhar ali na frente tá vai ser com um dois três quatro cinco beleza galera tampar aqui é você vai deixar com três blocos de largura então vai estar quebrando essa parede do lado quebra ela aqui desta forma e agora que você vai fazer você vai estar precisando de redstone de um bloco da sua preferência comparador repetidor e tocha de redstone então você vai fazer bem nessa parte aqui deste lado onde está a parede aqui em cima você vai pegar quebrar esses três blocos quebra aqui esses três blocos pega um bloco da sua preferência faz desse jeito aqui uma escada e vai estar colocando redstone coloca redstone aqui nessa parte aqui ó desce ela aqui e até aqui agora que você vai fazer vai colocar dois comparadores aqui na frente desta forma virado para lá tá e vai estar pegando redstone coloca um aqui vai estar pegando repetidor coloca ele mas não mexe nele vai estar colocando um bloco na frente dele tocha aqui do lado vai estar pegando redstone novamente colocando mais um aqui assim e vai estar colocando outro bloco aqui com uma tocha em cima depois de ter feito isso vocês ouviram o barulho que fez ele ativou o sistema agora que você vai fazer você vai sair daqui aqui na parte de baixo já tudo feito sai daqui saiu agora que você vai fazer já dá para você tá tampando o sistema lá embaixo tampa com com laje mesmo tampa aqui já tampei agora que você vai fazer bem nessa parte aqui você quebra e agora vai estar pegando o botão para estar colocando bem nesse bloco aqui beleza e eu já volto aqui agora que vamos estar finalizando o que você vai precisar vai precisar de um botão de uma porta e um painel de vidro tá beleza agora que você vai fazer vai estar colocando aqui o botão vai estar pegando o vidro e vai estar colocando assim ó como vem aqui do lado e quebra essa parte para ele ficar dessa forma vai estar colocando a porta assim tá para ela abrir assim ó para não atrapalhar o sistema e agora vai estar fazendo todo esse painel aqui de vidro igual esse outro aqui beleza se faz para esconder o vidro aqui você coloca um tapete aqui ó e daí ele vai dar uma escondidinha e agora vou estar mostrando para vocês como que faz para fazer a parte para descer beleza e vou mostrar em câmera rápida só para vocês terem uma noção de como que faz tá vai estar descendo aqui embaixo vai estar abrindo uma porta aqui para você tá saindo desta forma agora que você vai fazer volta lá em cima vai estar utilizando é placas beleza placa e água você vai estar pegando placas placa e água esse sistema é o mais simples e é o mais utilizado para descer de elevadores eu conheci esse sistema pela primeira vez no xbox tá vou estar passando para vocês é coloca aqui ó uma placa aqui e agora vai estar colocando água porque a água não passa a placa você coloca quatro blocos de água opa coloquei a mais mas não dá nada deixar assim você coloca quatro blocos de água e vai ficar bom já para você estar descendo e é isso aí galera agora vamos para testar aqui a parte final do tutorial esse tutorial foi bem grande mesmo e se você gostou já deixa aquele like porque foi bem complicadinho de fazer então ó vamos subir lá em cima ó com o nosso elevador aqui ó já subi aqui em cima eu fiz uma decoração aqui é para ficar legal olha que legal o símbolo ali no nosso canal e vou ficando por aqui galera gostou já deixa aquele like compartilha com seus amigos segue nós lá no google mais e participa da nossa comunidade e se você conseguiu fazer manda uma foto lá para a gente da nossa comunidade para mim ver como que ficou olha que legal deixei a decoração aqui e vou terminando o vídeo por aqui e... falou galera galera